Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Meus queridos e amados quartos anos aí da cidade feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos a aula. Na aula passada a gente falou sobre, nesse caso, na aula de linguagens, nós falamos aí sobre a pontuação, né? Nós falamos sobre o ponto final, ponto de continuação, ponto parágrafo, seria esse mesmo ponto, né? A interrogação e a exclamação. E hoje nós vamos falar sobre o uso da vírgula, aposto e vocativo. Que aposto? Que é vocativo? É sobre isso que a gente vai estudar hoje, né? A importância aí desse uso da vírgula aí diante dessas situações. Mas e os pontos de pontuação? Para que que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, no caso do ponto, ponto, né? Pode indicar aí uma pausa, vírgula e ponto e vírgula, que também podem apresentar e representar essas pausas aí na fala, embora a gente sabe, né? Que não serve somente para isso, né? Ou entonações, no caso do ponto de exclamação e interrogação, por exemplo, para a gente saber se trata de uma afirmação, a gente utiliza o ponto. Para a gente saber se trata de uma pergunta, geralmente a gente utiliza o que? A interrogação, a gente deve utilizar a interrogação. E se a gente quer demonstrar emoção, né? Ali dentro da fala, né? Se é espanto, surpresa, alegria, dor, geralmente a gente utiliza o que? A exclamação, certo? Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita, reproduzem na escrita as nossas emoções, as nossas intenções e os nossos anseios. Observe esse diálogo. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora, a gente não vai mais apanhar? E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Então, olha só, aqui nós temos a presença da exclamação, nós temos a presença da interrogação, a gente tem a presença da vírgula, né? Nós temos aí também o ponto de continuação, tudo dentro dessa frase aí e dessas frases, né? São inúmeras frases, aí são várias frases que a gente tem aí dentro desse diálogo. E a partir dessa pontuação, a gente dá para entender aí o que que é uma pergunta ou até mesmo o sentimento dos personagens em relação aí a esse contexto, né? Hoje nós vamos estudar a pontuação vírgula. Nós já estudamos interrogação, nós já estudamos o ponto, nós já estudamos a exclamação e hoje a gente vai aprofundar aí sobre a vírgula. Mas quando é que eu devo usar vírgula? A gente usa vírgula para a gente separar elementos. Por exemplo, comprei maçã, banana, uva e laranja. A gente está colocando a vírgula aí entre um elemento e outro, ou seja, a gente está separando esses elementos a partir da vírgula. Nós usamos a vírgula também para separar termos com mesma função, mesma função sintática. Por exemplo, Pedro, Maria e João saíram, certo? Então, Pedro saiu, Maria saiu e João saiu também. Então, eles apresentam a mesma função sintática aí dentro de uma frase e aí a gente utiliza a vírgula para separar. Nós usamos também a vírgula para isolar o vocativo. Quando a gente fala sobre o vocativo, é como se fosse um chamamento, né? Maria, vem até aqui, certo? Então, Maria, vírgula, a gente está direcionando, né? Com quem é que a gente está falando. Vem até aqui. Se eu falar só vem até aqui, se tiver mais de uma pessoa, ninguém vai saber quem é, né? Mas eu estou falando Maria, vem até aqui. Então, é um vocativo. A gente isola esse vocativo que seria Maria. Para isolar o aposto, né? O que seria esse aposto? Esse aposto é como se fosse uma explicação de algo que foi dado anteriormente. Por exemplo, Maria, prima de João, ganhou a boneca. Quem é Maria? A Maria que é prima de João. Então, esse aposto seria como se fosse uma explicação, certo? Que deve vir entre vírgula. Então, a gente utiliza a vírgula também para isolar o aposto. A gente utiliza a vírgula também para isolar as datas, né? Quando a gente vai fazer aí uma carta, um ofício, né? No caso do adulto, né? Quem trabalha aí em escola, quem trabalha em empresa, geralmente tem que fazer esse tipo de gênero textual, esse tipo de texto, né? E vocês, quando vocês vão fazer uma carta, vocês também podem estar colocando um diário, por exemplo, no diário, vocês podem também estar utilizando isso aí. E aí, a gente utiliza a vírgula para separar. 15 de abril, vírgula, segunda-feira. E o que mais? A vírgula, o poder da vírgula, né? A vírgula, ela tem um poder aí dentro da frase. A vírgula, ela pode mudar todo o sentido da frase, de acordo com sua posição ou com a sua presença ou não. Olha só, vírgula pode dar uma pausa ou não. Não, espere. Ou, se a gente não utiliza a vírgula, não espere. Mudou totalmente o sentido do texto, né? Olha aqui, ela pode sumir com o seu dinheiro. Olha só, a gente utiliza a vírgula para poder escrever ali o valor. Imagina aí, se vocês tivessem aí no banco, 2 mil reais, né? E viesse uma vírgula aí, depois, o 2, o 0 e uma vírgula ali. Ao invés de 2 mil reais, vocês teriam 20 reais. Então, ela pode sumir com o dinheiro. Tal qual nós temos aqui no exemplo, 23,4. Se eu pego a vírgula e coloco depois do 2, vai ficar o quê? 2,34. Então, 2 reais e 34 centavos é diferente de 23 reais e 40 centavos, né? Pode criar heróis. Olha só, isso só ele resolve. Ou, isso só ele resolve. Muda totalmente o sentido aí da frase, né? Isso só ele resolve. Ou, isso só ele resolve. Como se essa pessoa, só ela resolvesse. E, na outra, só está dizendo assim, isso só, só isso. Então, ele resolve. Já muda aí o contexto aí da situação. Só pela falta dessa vírgula. Ela pode ser a solução de algo também. Vamos perder. Nada foi resolvido. Olha só. Ou, pode ser a solução. Se a gente tirar a vírgula daqui e mudar para depois a palavra nada, como é que vai ficar? Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha só, mudou completamente. A vírgula, ela muda uma opinião. Não queremos saber. Aí, se a gente coloca uma vírgula após o não, como é que vai ficar? Não. Queremos saber. A vírgula, ela pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. E se a gente colocar a vírgula após o não, como ficaria? Não. Tenha clemência. Então, gente, a vírgula, ela tem um grande poder aí na frase, né? Na escrita. Ela pode mudar totalmente aí o sentido do texto. A vírgula indica uma pequena pausa da leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Então, minha cara, não há mais o que dizer. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir a reunião. O filme que você indicou para mim é muito mais do que eu esperava. Então, a gente está, ok, dando uma pausa em algumas situações. Em outras situações, a gente está separando algumas expressões, que seria o aposto, né? Que a gente vai estudar hoje, ou vocativo. E assim, a gente vai aprofundar esse assunto. O uso da vírgula em vocativos e apostos. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o uso da vírgula em vocativos e apostos. Com certeza, você já sabe que a vírgula pode ser utilizada em diferentes situações em um texto. Porém, na aula de hoje, nós iremos estudá-la a partir de sua relação com os vocativos e com os apostos. Além disso, você deve saber também que a vírgula, como as outras pontuações, serve para organizar o texto e nos ajudar a compreender a ideia. Como, por exemplo, neste trecho que eu trouxe. Quando eu era criança, em Paris, antes da Segunda Guerra, eu possuía uma antologia de lendas da Guerra de Troia e seus desdobramentos. Percebe? Este curto trecho possui pontuações como o ponto final e a vírgula. Bom, vamos então dar prosseguimento ao conteúdo do vídeo e compreender como funcionam os vocativos e os apostos. O vocativo é um elemento textual que aparece nas frases, sempre separado dos outros elementos por vírgulas. E, como o nome mesmo sugere, o vocativo serve para fazer uma invocação. Nesses exemplos que eu trouxe, a gente consegue compreender como o vocativo funciona nas frases. Vamos ao primeiro exemplo, que é bem curtinho. Nele, temos o seguinte. Bom, se prestarmos um pouco de atenção, perceberemos que temos uma vírgula bem no meio da frase. Ela está, no caso, dividindo o vocativo do resto da frase. No caso, o nome José, que é o nome pessoal de alguém e que aqui está sendo usado como uma invocação. Alguém está chamando por José. No segundo exemplo, conseguiremos perceber, talvez com mais facilidade, como o vocativo pode aparecer em diferentes frases. Tu, meu irmão, precisas estudar. Se prestarmos atenção, perceberemos que, separados por duas vírgulas, nós temos a frase com um vocativo no meio. Meu irmão, já que é a maneira que ele encontra de chamar a atenção da pessoa com quem está conversando. Bom, no terceiro e curto exemplo sobre os vocativos que eu trouxe para esse vídeo, nós temos a seguinte frase. Felicidade, onde te escondes? Bom, se prestarmos atenção, perceberemos que, neste caso, não estamos tratando de um nome pessoal e também não estamos tratando de uma expressão, mas sim de um substantivo, a palavra felicidade. Aqui, ela aparece como se fosse alguma entidade, algum indivíduo, já que aquele que fala está fazendo uma pergunta diretamente a ela, como se fosse haver uma resposta. ou seja, a vírgula que está dividindo o substantivo felicidade do resto da frase, na verdade, está demarcando para a gente um vocativo. Bom, o aposto surge diferente dos vocativos em uma frase. Isso porque ele serve para agregar alguma informação ao texto, geralmente, alguma explicação curta sobre o que acabou de ser dito. Vamos aos exemplos de aposto que eu separei para a aula de hoje, para compreendermos como ele funciona com a vírgula. No primeiro exemplo, temos o seguinte, Clarice, a primeira neta da família, cursa direito. Bom, se prestarmos atenção, perceberemos que temos duas vírgulas separando um trecho do resto da frase. Este trecho que está aparecendo entre estas duas vírgulas é, no caso, o nosso aposto. Isto porque este trecho está servindo para introduzir uma informação a mais no total da frase. No outro exemplo, temos o seguinte, Souza, nosso cabeleireiro, não trabalha hoje. Percebe que a ideia da frase é a de dizer que o Souza não trabalha hoje? Além disso, nós temos duas vírgulas separando o trecho nosso cabeleireiro do resto da frase. Esse trecho está servindo para introduzir uma informação a mais no conteúdo. No terceiro exemplo, temos um aposto que está servindo para demarcar o dia da semana. Se lermos a frase, teremos Amanhã, sábado, não sairei. Sabemos, então, não apenas que aquele que a disse amanhã não sairá, mas também que amanhã é um dia de sábado. Entendeu como o aposto funciona? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra, então, numa próxima aula, tudo bem? Até lá e bons estudos! Vamos aprender um pouquinho mais sobre o vocativo, que a gente vai começar agora, sobre o aposto também. A gente vai reforçar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, o que seria o vocativo? O vocativo é o termo que tem a função de chamar, invocar, interpelar dentro da oração. Então, a gente pode dizer que o vocativo é um chamamento. E aí, a gente tem alguns exemplos. Não diga isso dentro da igreja, Amanda. Olha só, a gente está direcionando com quem a gente está falando, a gente está invocando, a gente está chamando, certo? Interpelando, né? Na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Olha só, na vida, meu querido, esse meu querido seria aí uma invocação, né? Um chamamento aí dentro da frase. A gente está direcionando a nossa fala. Ó, senhor, escutai minhas súplicas. A gente está direcionando com quem a gente está falando, né? E, neste caso, se trata de invocativo. Então, embora seja um nome que é diferente, né? Que pode ser que não esteja presente no vocabulário de vocês, é algo muito simples, não é difícil de entender. E esse vocativo e a vírgula? Separar o vocativo dos demais termos da frase com vírgula é obrigatório, certo, gente? Quando a gente fazer essa invocação, esse chamamento, a gente utiliza vírgula, ele deve vir separado aí da frase. Se for no início, né, Maria, você vai ao circo, a gente coloca Maria, vírgula, você vai ao circo. Agora, se for no final, você vai ao circo, vírgula, Maria, certo? E se for dentro da frase, a gente vai colocar ele entre vírgula. Ele deve vir separado do restante da frase por vírgula, certo? E aí vejamos exemplos de aplicação da vírgula atrelada aí ao vocativo. Fernanda me contou uma história pessoal. Fica parecendo o quê? Que Fernanda contou uma história pessoal dela para alguém, né? Para mim. E neste caso aí, se a gente colocar vírgula, olha só como muda aí o sentido. Fernanda me contou uma história pessoal. Pessoal se referindo, referindo aí neste caso, as pessoas com quem a gente está falando, certo? Então, muda totalmente o sentido. O vocativo, ele deve vir sempre empregado aí com a vírgula, né? Separado aí com a vírgula dos demais termos da frase. E aposto, Proulx? O que que seria esse aposto? Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronomial. Já mencionado anteriormente na oração. Ou seja, o aposto seria uma explicação, certo? Vai especificar o que é ali o termo anterior a essa escrita, tá? Ao mencionado dentro da oração aí. Então, nós temos alguns exemplos da aplicação de vírgula atrelada ao aposto. Olha só. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então, esse estudo da terra é o que é geografia. Júlia deve vir entre vírgula, porque se trata de quê? De um aposto que está especificando o que é a geografia. Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher as fichas. Esse dos recursos humanos está especificando quem é a Júlia, né? A partir do local que ela trabalha. Então, toda vez que nós tivermos um aposto dentro de uma frase, esse aposto, ele deve vir entre vírgula, certo? Distinguindo aqui vocativo e de aposto. Vocativo e aposto é a mesma coisa? Não, não é. Como dito anteriormente, o vocativo, ele não mantém relação sintática com os demais termos da oração. Enquanto o aposto mantém essa relação. Além disso, os dois têm funções diferentes. Enquanto o vocativo serve para chamar, interpelar, né? O locutor, o interlocutor, o aposto, ele explica ou especifica aí um termo de valor substantivo ou pronomial. Esse termo que veio antes, né? Dentro da oração. Vejamos o exemplo aqui. Ó Senhor, escutai minhas súplicas. Ó Senhor, esse Senhor está entre vírgula. E se trata de quê? Vocativo ou aposto? Vocativo, porque é um chamamento, né? Aí a gente está interpelando aí ao interlocutor. Cura Tereza, minha filha querida dessa doença terrível. Então, ó, cura Tereza, essa minha filha querida, a gente está especificando quem é Tereza. E se a gente está explicando quem é Tereza, não é um vocativo, é um aposto. Porque vocativo é um chamamento. E aposto é uma explicação ou então quando a gente especifica algo, certo? Aí na frase acima, o termo ó Senhor é vocativo e minha filha querida é o aposto. O que é que eles têm em comum o aposto e o vocativo? Porque eles devem vir separados aí do restante dos termos da frase, né? Devem vir entre vírgula, certo? Uma pontuação errada muda o sentido de uma frase. E a gente vai ver. Nas outras aulas, né? Que a gente falou sobre a pontuação, a gente viu em uma aula sobre o rei, né? Que tinha mandado o seu filho para a guerra e se escreveu em um bilhete, né? E de acordo com a posição da vírgula mudou todo o sentido do texto e o rei teria compreendido de forma errada. E na aula passada, a gente viu também na aula de linguagens uma carta que foi deixada por um senhor, um testamento, né? Para quem que ele deixaria a sua fortuna. E de acordo com a pontuação ali, o sentido do texto poderia ser mudado e a herança poderia ser direcionada a qualquer uma das quatro pessoas citadas ali no texto. E a gente vai reforçar um pouquinho mais, vocês vão ver o porquê que essa pontuação errada muda aí o sentido do texto, tá? Vamos ver? A vírgula salvando vidas. Olha só. Vamos comer vovô. Na verdade, ele queria dizer o quê? Vamos comer vovô. Aí tem uma vírgula antes, né? Antes da palavra vovô. Porque nós temos aqui o vovô seria o quê? Um vocativo, né? Com quem a gente está falando. Vamos comer vovô. Se a gente não coloca a vírgula, fica parecendo que a gente vai comer vovô. Olha só. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não. Espere. Ou não espere. A gente já viu esse exemplo aí no início da aula, né? Nós não vamos aumentar impostos em campanha. Aí eleito. Nós não, vírgula. Vamos aumentar impostos. Só uma vírgula mudou todo o sentido, né? Deixou de não aumentar para aumentar impostos. Ele está vomitando amor. Olha só. Se a gente não coloca a vírgula, fica parecendo que ele está vomitando amor, esse sentimento. Aí tem uns coraçõezinhos aí. E na verdade não era, né? Ele está vomitando amor. Tem uma vírgula aí. Amor poderia ser a mulher dele, né? A mãe do bebê. Então, seria um vocativo. E esse vocativo deve vir isolado aí com a vírgula, né? Vamos analisar o vocativo. E aposto nesse texto de Príncipe Caspiã, As Crônicas de Nárnia. Olha só. Era uma estação rural e vazia. Além deles, não havia mais ninguém na plataforma. De repente, Lúcia deu um grito agudo e rápido, como se tivesse sido mordida por um maribondo. O que foi, Lúcia? Perguntou Edmundo. Mas logo parou, soltando um ruído parecido com... Hã? Mas que coisa? Começou Pedro, que logo também interrompeu a frase, dizendo, em vez disso... Pare, Suzana! Para onde você está me puxando? Olha só. Nós temos aqui a presença do vocativo aí, nesse trechinho aí da Crônica de Nárnia, né? Quando ele diz assim, o que foi, Lúcia? Lúcia está aí isolada na oração, né? Nos demais termos da frase, porque se trata de um vocativo, de um chamamento. Aqui nós temos também, pare, Suzana. Suzana também está isolada. Por quê? Porque se trata de um vocativo, né? Um chamamento. E todas as vezes que a gente utiliza um trecho aí para especificar ou para explicar algo, a gente deve também colocar entre vírgula, porque está se tratando de quê, gente? De um aposto, certo? Então, aposto é diferente de vocativo. Vocativo é um chamamento. Aposto é uma explicação ou está especificando, né? Algo que foi dito aí anteriormente. Sinais da vida. Pontoação. Fomos gerados, de Márcio Souza, tá? Fomos gerados como uma interrogação. Nascemos como uma explanação. Vivemos entre as vírgulas. Pontos e vírgulas e dois pontos. Até o ponto final, que será o nosso final ponto de vida e de encontro. Márcio Souza. Olha que legal. E se a gente for pegar aqui esse texto, né? Embora seja um texto poético, a gente vai ver aí todos os pontos aí que a gente utiliza. Não todos, né? Está faltando, é claro, alguns como parêntese, reticência, parágrafo. Mas esses pontos, interrogação, exclamação, vírgulas, pontos e vírgulas, dois pontos, ponto final, são pontos que a gente utiliza normalmente aí para produzir os nossos textos. E até esse momento, né? Embora a gente não tenha ainda estudado todos os sinais de pontuação, vocês já puderam observar o quanto é importante essa pontuação aí no texto. E a gente viu também que esses pontos, eles não servem somente para dar pausas no texto, né? Como é o caso da vírgula e do ponto, que por muito tempo se falava, né? Ah, qual a função da vírgula? Dá uma pequena pausa ao texto. E aí vocês puderam observar que não é bem assim, né? Essa vírgula, ela muda completamente o sentido aí do texto, né? Uma vez que, como a gente viu em algumas situações, em algumas frases aí, a vírgula, ela pode salvar vidas, né? A depender de onde ela foi colocada. Como aconteceu também com aquela história do rei e do conselheiro, que a gente viu na outra aula, né? O rei que foi pedir um conselho aí a esse sábio, né? O conselheiro dele aí, que era um sábio. E ele escreveu aí um papel, né? Ele perguntou, se eu enviar meu filho para a guerra, ele vai voltar vivo? E o sábio pegou e escreveu no papel, irás, voltarás, não morrerás. Só que não colocou nenhum tipo de pontuação. E o rei entendeu que ele iria, que ele voltaria e não morreria, né? E quando ele enviou o filho, o filho acabou morrendo aí na guerra. E ele ficou revoltado, foi até o sábio e falou, como assim? Vamos prender ele, né? Ele falou que meu filho iria voltar e tal, e meu filho acabou falecendo. Aí ele, não, não foi isso que eu disse. E aí o sábio foi lá, pegou o papelzinho que ele tinha escrito e colocou vírgulas dentro desse texto. Então ele colocou, irás, vírgula, voltarás, não, vírgula, morrerás. E nessa situação específica, e as outras situações que a gente viu aqui durante a aula, vocês viram que as palavras, o texto não mudou. O que mudou aí foi a presença ou não da pontuação, né? Ou então o deslocamento, né? A gente mudar a posição ali deste ponto que fez com que mudasse todo o sentido do texto. Então a pontuação é muito importante aí dentro do texto. Então quando vocês forem produzir um texto, se atentem a isso, vejam se vocês pontuaram direitinho, né? Porque as pessoas que vão ler o seu texto precisam entender o que você quis dizer. E se essa pontuação, ela está em falta, ou então foi colocada em local errado, pode gerar um entendimento diferente daquilo que você gostaria de passar, certo? Então tenha muito cuidado em relação à pontuação. Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui, certo? Então pegue lá o seu percurso pedagógico, com as atividades, as orientações que foram dadas aí pelo seu professor, pela sua professora, leia direitinho, realiza as atividades que deverão ser entregues às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida, se vocês quiserem assistir essa aula novamente, vocês podem estar acessando no nosso canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, que elas estarão, tanto essa quanto as demais, que estão disponíveis lá para vocês, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula, viu? Aí nós teremos o nosso segundo momento. Até já! Tchau, tchau!